Vamos, então, a mais uma questão que envolve razões trigonométricas no triângulo retângulo. É dado o triângulo RAY, conforme você está vendo. O cateto RY mede 9 e ele diz que a tangente do ângulo A é 3. Está aqui, ó. A tangente deste ângulo aqui, ó, é 3. Então, o que nós sabemos da relação de tangente? Que a tangente do ângulo, no caso do ângulo A, será igual ao cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, tangente de A, que é 3, o cateto oposto, 9, e o cateto adjacente é este cateto AY, que é este daqui. Então, passando este valor do cateto multiplicando, nós vamos concluir que o AY vezes 3 é igual a 9. Então, este cateto AY vai ser igual a 3. Então, aqui vai valer 3. O que o exercício está pedindo? A medida de RA. Então, eu vou chamar RA de X. Como é um triângulo retângulo, podemos aplicar o teorema de Pitágoras. X ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 9 ao quadrado é 81. 3 ao quadrado é 9. Isto, então, vai ser 81 mais 9, que é 90. Então, X vai ser a raiz quadrada de 90. E nós podemos dizer que 90 é a mesma coisa que 9 vezes 10. Então, raiz de uma multiplicação, nós fazemos a raiz quadrada de cada fator. Então, fica a raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 10 continua a raiz de 10. Então, nós concluímos que o segmento RA, que é o segmento procurado, ele vai valer 3 raiz quadrada de 10. Esta é a resposta do nosso exercício de razões trigonométricas.